Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames mais uma vez, seja bem-vindo. Hoje a Playstation divulgou, na verdade ela acabou de divulgar agora, eu tô gravando esse vídeo há 1h03 da tarde, né? Eles soltaram, acho que agora meio-dia, um vídeo mostrando e falando sobre os bastidores de Stellar Blade, o novo grande game da empresa que vai ser lançado agora ainda este mês, dia 26, 27, algo assim. E eles publicaram esse vídeo hoje, fazendo parte do marketing do game e tal, e eu quero ver junto de vocês a proposta dos desenvolvedores, é um vídeo de 7 minutos e tal, caso você não tenha visto, veja aqui com a gente, se já viu, veja de novo e vamos comentar juntos, beleza? Bora lá! Nossa, que inusitado! Que inusitado! Ah... 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 Estella Blade é a Já deu para entender aqui que vai ser, que serão, né, vários episódios, legal. Os inimigos desse game lembram muito Devil May Cry, mano. Os inimigos desse game lembram. O que é? 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 Olha só a cara. Se eles soubessem, viu o que eles falaram aqui agora? Lá na Coreia do Sul o forte é jogo mobile. E quando eles resolveram fazer um jogo para consoles, os caras falaram, mano, larga a mão, vocês são bestas e tal. Olha, mano. E o bagulho ganhou o mundo. Ganhou a Playstation. Que louco. Olha isso. Que da hora. Qualquer a tecnologia que você pode fazer. Eu soube que você pode fazer uma boa boa. E tem uma preocupação. Eu soube que a tecnologia estávamos. E tem um medo. Olha isso, mano. Esses bonecos, mano. Que doido. Que doido. Que doido. Eu acho que um gênio, que ele começou a ser um gênio que fez. Então, foi um gênio que fez um gênio que fez um gênio. Eu acho que ele é o seu gênio, que eu acho que um gênio que fez um gênio. Então eu fiz o filme de É uma forma que a gente tem um gaga, um gaga, um gaga, a qualidade de qualidade, esse tipo de gaga, um gaga muito bem. Então, então, não é uma coisa tão simples, um grande e uma criatura que eu acho que está na mesma. Malu. 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 Eu não sei vocês, mas eu acho muito louco todo esse lance de processo, de criação como que um jogo é feito desde a captura, os desenhos, a modelagem a modelagem aqui foi essencial vocês viram ali que o cara eu não sei que filme que é esse que ele está falando mas aparentemente ele viu um filme onde aquele cara que fez os modelos de monstro para esse jogo, fez o modelo para o filme de um monstro do filme aí ele contratou o cara e fizeram essas coisas grotescas, diferenciadas eu achei muito louco, velho, muito louco e realmente ele falou, dá uma sensação de desconfortável uma sensação desconfortável olhar para os monstros do game e tal e é real, mano, e é real estou muito feliz, bacana esse aqui com certeza vai ser um grande jogo já pela demonstração a gente percebe o quão gostoso o game é o quão bonito o game é o quão interessante é a física do game e é isso galera, qualquer novidade que for surgindo a gente vai trazendo aqui obrigado por ter assistido comigo também provavelmente você já deve ter visto no canal oficial mas caso não, obrigado por ter escolhido aqui se você viu também, por ter visto aqui de novo obrigado duas vezes tamo junto demais e aí, como é que está o seu hype? você está ansioso para jogar Stellar Blade? não está? comenta aqui que eu quero saber um beijo no seu coração sucesso, obrigado, valeu! e aí, como é que está o seu hype?